O governo do estado publicou no diário oficial o termo que oficializa o início da concessão dos 204 quilômetros da RSC 287 entre o trevo do aeroporto de Santa Maria e Itabaí. A partir das 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira, a concessionária Rota de Santa Maria do Grupo Espanhol Sacir assume a manutenção de toda a estrada e também a cobrança nas duas praças atuais de pedágio da EGR, em Candelária e Venâncio Aires. Com isso, na virada desta segunda para terça-feira, a tarifa de pedágio vai cair dos atuais R$ 7,00 para R$ 3,70 para automóveis. Uma novidade é que motos que não pagavam até então passarão a pagar pedágio de R$ 1,90 com essa nova concessão. Os demais valores de tarifa vão variar conforme o tipo de veículo e a quantidade de eixos, enquanto automóveis pagam R$ 3,70, carros e caminhonetes com semi-reboque terão tarifa de R$ 5,60. Já se estiverem com o reboque, o valor passa para R$ 7,40. É o mesmo preço para caminhão leve, ônibus e furgão de dois eixos. Para caminhões e ônibus com três eixos, o valor fica em R$ 11,10. A tarifa mais alta será para veículos de seis eixos ou mais, que ficará em R$ 22,20. Os preços são um pouco menores do que os cobrados pela EGR, que chegam a R$ 24,90. Além de assumir as praças da EGR, a Rota de Santa Maria começa agora a fazer obras de tapa-buracos, com certo de sinalização e roçada. A previsão é que até dezembro inicie uma recuperação maior da rodovia, reconstruindo os acostamentos que estão destruídos e recapiando trechos em piores condições, além de pintar novamente a sinalização na pista e colocar taxinhas reflexivas nos 204 quilômetros. Só após a conclusão dessa restauração inicial daqui a um ano, em setembro de 2022, é que a concessionária poderá cobrar nas novas três praças de pedágio que serão construídas, uma delas entre Santa Maria e a Quarta Colônia. As demais serão em Paraíso do Sul e Taquari. O contrato com o governo do estado prevê ainda a duplicação de trechos urbanos no terceiro e quarto ano de concessão e a construção de terceiras faixas. Já a duplicação de trechos rurais entre Itabaí e Novo Cabrais deve ser feita até o ano de 2030, mas a empresa tentará antecipar essas obras e duplicar esses 128 quilômetros até o ano de 2026. Por fim, a duplicação total de Santa Maria e Novo Cabrais está prevista para ser feita até o ano de 2042, mas poderá ser realizada antes se o volume de tráfego atingir uma meta definida pelo contrato. A faixa nova de Camobi foi o único trecho de toda a RSC 287 que ficou fora da concessão do governo do estado. Por isso, não há previsão alguma de quando a duplicação sairá do papel. O Dyer pretende lançar ainda este ano a licitação para escolher a empresa de engenharia que fará o projeto da duplicação. Só depois de este projeto estar pronto, será possível correr atrás de verbas e licitar a empresa que fará a duplicação da faixa nova. Por isso, não há prazo para esta obra sair do papel. O Dyer pretende lançar o projeto da duplicação da duplicação.